Música E aí nerds, negros e tatuados, sejam bem vindos a mais um vídeo em nosso canal Eu sou o Faustino Neto E eu sou a Alice Hoje vamos trazer um vídeo bem legal aqui para vocês, hoje vamos fazer uma box de uma cadeira gaming A gente vai montar hoje a cadeira gaming e você junto Você está feliz e vai montar essa cadeira? E aí, você consegue montar com o papai? Sim Está preparada? Sim Mude a camisa pessoal A minha camisa É da Mônica É da Mônica, é da turma da Mônica Vamos mostrar aqui essa belezura aqui, essa gigantesca caixa 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 enorme, quase do meu tamanho Vamos montar essa belezura aqui, vou mostrar aqui para vocês a caixa da XT Race Como a gente vai montar essa cadeira? Como a gente vai montar essa cadeira? E vai sentar primeiro, vocês sabem quem é? O que é que vai sentar o primeiro? Deixa eu montar lá Só no final, gente, vocês estão pensando no final vamos botar ela aqui para ver se a galera ver meu deus essa belezura aqui essa caixinha aqui vamos mostrar os detalhes dela aqui aqui vem a instrução a instrução para montagem tá instrução para fazer tá vem a partezinha daqui ó ó primeiro vem essa parte aqui ó da base esse aqui é a parte do pé onde vai as rodinhas tá material é material duro forte não plástico né pessoal você tá vendo aí o meu a primeira estrutura a primeira é essa daqui a gente vai tirar a cadeira aí vem aqui ó depois é a terceira que é essa parte aqui agora que a par que você pode bota para na partida mas a gente vai mostrar aqui vamos botando aqui ó ficou ela vem bem embalada isso aqui que é olha que qualidade do material gente ó qualidade da espuma aqui ó essa parte aqui ó bem estruturada bem segura tá aqui vem os parafusos que legal parafuso gente vem a chave Zinha L todos os parafusos aqui bem embalado vocês podem ver aqui ó bem embalados que coisa bonita gente do céu olha a qualidade do material olha a qualidade do material bem protegida qualidade bem legal bem fofinha tá ela é a parte do braço do braço do braço agora vem a outra parte do braço aqui também é importante ele agora vem a parte agora vem agora vem a parte do encosto de cabeça errou qualidade velho aqui é a primeira qualidade olha a qualidade desse doutor aqui ó primeiro é isso aqui que é o coração da dela né coração de todo o mecanismo vamos abrir aqui o pistão tá também é que o pistão toda a parte que ela vai pintar tá aqui só que só que só que ele é só ó ó as rodas rodas vem aqui bem protegida também tá tô vendo aqui as rodas dela não 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 encostar você vai ter que tomar banho encostando aí e aqui vem a parte que faz toda a uma mágica né de prender e segurar vou montar eu aqui um pouquinho muita senhora por isso que parece o que não para tanta coisa e agora a última parte a última parte vai ser mais difícil montar a cor do outro encosto né o botar o a poupança aqui descansar e o ferrinho para encaixar ela vamos tirar essa caixa aqui fazer a montagem a gente vai começar agora colocando as rodas tá Opa, vou pê-lo, pê-lo Pê-lo Cacho aqui, ó Cacho simples Aqui, a parte principal aqui, que é o que... Vem, peraí, peraí Ah, isso Vamos ver Pistão 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 Aチão Pistão 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 o acabamento é muito bom acabamento não agora não, acabamento dela é muito bom não, 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 não E agora que eu estou aqui, eu sei que não tem nada de volta Eu não f***ing take smoke, eu vou pôr a hole for you, chocin's overdue Come at me, and you won't get any older, dude, crack your hold or two Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face, just to make you go, take it back I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad Gente, agora vem essa parte aqui que a gente vai colocar ali, tá? Vamos colocar agora o corpozinho da cadeira, tá? O negócio é bem estruturado, velho Olha um nível disso, velho Se dá pra vocês verem aqui, tudo bem estruturado Material de primeira, vem uns IPzinhos aqui Provavelmente pra você tirar alguma coisa Tudo botões, tá? Ela tá quase montada, a cadeira tá quase montada Agora vamos só botar o pé Tá? Vamos colocar aqui o pé dela pra... E por último... Tem essas partes aqui, pessoal Tá aqui pra vocês Essa parte aqui E essa partezinha aqui, tá? A cadeira... Quase montada... Quase montada... Quase... Quase... Trabalhado... É um trabalho grande pra gente montar essa cadeira Mostro já os detalhes dela aí pra vocês Take your breath fingindo Tchau 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 It Tchau Good Espero que vocês tenham gostado desse review, unboxing, montagem desse sabelesura aqui dessa cadeira. Agora eu tô todo confortável. Cara, encosto aqui na cabeça, que você pode botar a cabeça. Tem encosto na lombar, que, cara, pra você passar horas aqui. O braço se mexe aqui, o braço aqui, o movimento do braço. Eu vou fazer uns takes aí pra vocês verem o movimento do braço, tá? Isso aqui tá no máximo, já dá pra dar um conforto melhor pro braço, tá? Eu posso puxar pra trás um pouquinho, eu acho. Né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, compartilhe com todos os seus amigos, que agora eu vou descansar. Vou jogar um gamezinho, ficar aqui detrado de perna pro ar, ó. Se eu quiser, eu boto a perninha aqui pro ar e fica aqui de boa. Ó, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não, de compartilhar, que agora eu tô de boa aqui. Só balançando, pensando na vida. Só falta ter um encostozinho aqui pra botar o pé. Ô, meu Deus! Né? Fui, e que a força esteja com vocês, galera. Né? If you're going at this, you can fucking bite me